Minions 2 a origem de Gru Finalmente chega aos cinemas o novo filme dos Minions Bora para a sinopse do IMDB A história não contada era o sonho de uma criança de 12 anos de se tornar o maior supervilão do mundo Eu acho que no filme ele fala que tinha 11 anos Aquele aviso chato rapidinho, eu tô querendo chegar a mil inscritos, ainda falta bastante Então se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, brigadão Mais um filme da franquia Meu Malvado Favorito Que tava previsto pra 2020, mas acabou que ele foi adiado E foi adiado de novo E acabou que, parece que ele hoje é o desenho animado que teve maior tempo entre o primeiro trailer E o lançamento oficial, que foram dois anos e meio divulgando E finalmente chega aos cinemas agora Eu não sei se é por causa desse atraso todo Sei que eu não tava muito empolgado com o filme Não sei porque, eu curti os outros, mas não sei Eu meio que me canso quando tem muitas continuações E tipo, tá ok, a gente já viu isso, então eu quero ver coisas novas Mas acabou que minha empolgação era zero E não é que isso foi bom? Porque, cara, eu me diverti bastante no cinema O filme é muito engraçado, tem umas piadas geniais É um humor absurdo, humor nonsense Tem umas coisas que não fazem o menor sentido Mas são muito engraçadas Eu não vou entrar em spoilers, mas tem uma cena Que no meio de uma briga aparecem ovos Só isso que eu falo dos ovos Cara, a cena dos ovos me fez rir alto no cinema O nome do filme é Minions 2, a origem de Gru Mas eu acho que é um nome errado Porque o filme, o primeiro filme dos Minions era focado nos Minions E agora o filme não é focado mais Voltou a ser focado no Gru É o Gru criança É o Gru que, se eu não me engano, tinha 11, quase 12 anos Mas eu posso estar errado, porque eu só vi uma vez E não verifiquei, e pelo IMDB ele teria 12 Mas não interessa, o ponto é É o filme do Gru e dos Minions Então, eu acho que o nome certo deveria ser Meu malvado favorito Zero, a origem de Gru A qualidade da imagem é impressionante A gente sabe que é da Illumination Não é das grandes Disney e Pixar Mas a qualidade da imagem não deixa nada a dever Para essas grandes Mas o que mais chama atenção aqui Não é a imagem O que mais chama aqui é a ambientação de época O filme se passa, se eu não me engano, em 1976 Isso é outra coisa que eu também não tenho exatamente certeza Porque eu acho que o Valor 76 no início do filme Só que pelo IMDB seria outra época Não sei Bom, quando o filme estrear a gente revê E vê exatamente qual foi o ano Mas de qualquer maneira é a década de 70 E tem toda a ambientação Os figurinos Desenhado, claro, né Mas os figurinos, os penteados Tudo em volta E a trilha sonora, cara A trilha sonora desse filme é muito, muito boa E tudo, toda a ambientação dos anos 70 É muito bem feita A trilha sonora desse filme é tão boa Que eu acho que eu vou fazer um YouTube Shorts A sessão foi dublada Leandro Rassum continua fazendo um bom trabalho como Gru Eu já elogiei ele em outros filmes E ele continua sendo bom nisso Parece até... O Gru original é o Steve Carell Mas às vezes parece que foi escrito pro Leandro Rassum Porque ele faz o papel muito bem Ele interpreta muito bem Mas quando eu li o nome dos créditos Quando eu li os créditos Eu pensei, cara, eu queria ter visto esse filme com o som original Porque você tem o Sextento Sinistro Que são os vilões Sim, Sextento Sinistro Sextento Sinistro era de outra coisa Mas é o que eles usaram Tudo bem, deixa eu falar Você tem os seis vilões Você tem os dois principais Uma é a Tara J.P. Hanson Que faz a vilã principal E o Alan Arkin Alan Arkin faz o outro vilão Que acaba que é excluído do grupo E os outros quatro que falam pouco Que aparecem pouco É o Jean-Claude Van Damme O Dolph Lundgren A Lucy Lawless E o Danny Trejo Cara, que legal você pegar essa galera aqui É elenco de um mercenários E você colocar como Como capangas do vilão E não só isso Como você tem nos nomes originais Você tem citações A quem estava dublando O Dolph Lundgren faz o Svengeance Porque ele é sueco O Jean-Claude Van Damme Faz o Jean-Claude Da garra Cara, genial Genial Deu vontade de rever Com o som original Só para ouvir As vozes desses caras E mais Tem a Michelle Yeoh Eu falei da Michelle Yeoh Aqui outro dia Quando eu falei de tudo Em todo lugar ao mesmo tempo E ela aqui Faz uma personagem Onde ela luta também Cara, que genial Pena que a gente não vai ouvir Essas vozes aqui no Brasil Mas, pelo menos A dublagem aqui no Brasil É muito bem feita Isso a gente tem que admitir Minions 2 A origem de Gru Não tem uma pretensão De um filme da Pixar De ser um filme Que vai explodir cabeças E que vai mudar paradigmas Não, não, não A proposta aqui É diversão É entrar no cinema E se divertir por uma hora e meia E a criançada vai se divertir E eu acredito que os pais Que vão levar a criançada Também vão se divertir Boa sessão para vocês Mais uma vez Obrigado por ter chegado até o final Se você gosta do meu conteúdo Eu te peço todos os favores Se inscreve se você não é inscrito Compartilhe com seus amigos Você gosta dos filmes De meu malvado favorito? Gosta dos Minions? Escreve aqui embaixo O que você acha A gente troca uma ideia Em breve nos vemos de novo Valeu E aí Obrigado.